Aqui, chefe, esse aqui é o carro, tá? Como eu falei, a máquina, bicho, é bonitão mesmo, sabe? Zerado, uma chave, tem uma chave reserva, vou abrindo aqui pra gente entrar e ver. Isso aqui tá assim porque ele acabou de sair da revisão e eu já deixei os plásticos aqui já pro próximo ver. Ó, painel, luzes, multimídia, tapetes, tudo impecável, cara, o cara é novinho demais. Ó, adesivos, tá vendo? O cara tá bem conservado mesmo. Aqui, né? Ó, tem um porta-treco. Olha só, mas todo mundo pode editar. Como que é, tá? Com quebrou? Ó. Ah. É. 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 É.